Olá Sneakerheads, sejam bem-vindos a mais um unboxing. Hoje trago-vos os Nike LD Waffle, em colaboração com a marca japonesa Sakai. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações para estarem sempre a par dos novos vídeos. Sigam também o nosso Instagram, sed.sneakered, e agora sim, vamos ao que importa. Hoje trazemos aquele que foi considerado pela comunidade sneaker, um modelo do ano 2019, e sem dúvida alguma, foi muito bem escolhido. Antes de começarmos a falar na história deste modelo, vamos primeiro conhecer um pouco a marca Sakai. A Sakai é uma marca japonesa criada por Shitoze Abe. Fundada em 1999, esta designer começou por trabalhar na Côme des Garçons com Junior Watanabe durante 8 anos. Em 1999 decidiu criar a sua marca e em 2009 já apresentava a sua primeira coleção na Semana de Moda de Paris. No entanto, esta não é a primeira colaboração da marca com a Nike. A primeira colaboração oficial foi em 2015, mais focada em roupa do que em calçado. Apesar disso, foram lançadas várias colaborações de Hermex 90 e dos Dunk High. Estes destacavam-se por serem todos feitos em pele e por não usarem qualquer tipo de atacadores. Em 2018, na Semana de Moda de Paris, Spring-Summer 19, foram apresentados pela primeira vez tanto os LD Waffle como os Blazer Meat. Pode-se dizer que estes foram um sucesso imediato na internet. Passando agora para a história do modelo, este é um design completamente novo e junta dois modelos e momentos muito importantes da história da Nike, que são os LDV Trainer e os Oregon Waffle. Segundo a história da Nike, houve um dia que Bill Bowerman estava a tomar o pequeno almoço e olhou para uma máquina de fazer waffles. Reparou no formato que esta tinha e decidiu deitar borracha numa destas máquinas, criando assim a Solo Waffle, que foi um dos pontos de viragem para a Nike. Apesar de termos aqui apenas uma Colouray, esta vem acompanhada de uma outra cor, um verde e amarelo. Ambas foram lançadas a 30 de Maio de 2019, a um preço de 160€ cada um. Agora que já conhecemos a história, vamos dar uma vista de olhos no par. Podemos então dizer que apesar deste ser um modelo completamente novo, ele é na verdade a junção de duas silhuetas da Nike dos anos 70. É na midsole conseguimos ver melhor esta junção, pois basicamente o par utiliza a Solo de duas silhuetas e acaba por fundi-las numa só. Já o upper, conseguimos ver que é feito de um mesh espaçado em azul, que nos deixa ver através do mesmo. Tudo o resto que vem neste par parece ser a dobrar, utilizando detalhes de ambas as silhuetas com uma sobreposta à outra. Como podemos ver, o toe box é feito de um suede vermelho, que se sobrepõe a uma pele em azul escuro, para criar um maior contraste. Conseguimos ver que esta mesma característica é aplicada em toda a zona do wheel, dando mais uma vez prioridade à cor vermelha. Os sushi podemos ver que têm posicionamentos diferentes, tal como nos LDV e nos Oregon Wave. E temos um sushi em amarelo torrado e outro em prateado. Subindo, vemos que a língua vem também ela a dobrar. Uma mais curta, que apresenta uma etiqueta, com o logo mais antigo da Nike Sports. E a segunda, e mais comprida, apresenta o logo da Nike e da Sakai. Vemos também dois atacadores, uns brancos e uns cinza claro, que vêm juntos. E trazem ainda um conjunto extra de um branco mais amarelado. A sock liner é feita de um tom também amarelo, que condiz com um dos sushi. Na parte de trás, notamos que é utilizada a cor prateada na pele. Aqui, podemos depois ver um logo da Nike e da Sakai juntos, em vermelho. Por fim, temos então a famosa solo waffle da Nike, em preto. Assim, conseguimos ver que todo este conceito de fundir dois modelos, não só foi algo único, como algo extremamente bem executado. E sem dúvida nenhuma, que mereceu o prémio do par do ano. Como já sabem, para terminar, não podíamos deixar de falar num dos aspectos mais importantes de qualquer par. A caixa. Aqui, temos uma típica caixa Nike Lab, do estilo de gaveta. Desta vez, não é nem em preto, nem em vermelho, como habitualmente costuma ser. Mas sim, num tom laranja que acaba por remeter para as primeiras caixas Running da Nike. Nas laterais, vemos mais uma vez o logotipo da Nike Running mais antigo. Só que desta vez está dividido. Apresentando metade do logo num dos lados e a outra metade no outro. Tal como se o mesmo tivesse sido cortado. Nota-se claramente que isto se enquadra também dentro do conceito deste par. A isto, podemos juntar um papel que embrulha o par, que use exatamente o mesmo tipo de branding que vimos no hilo do par. Juntando os logos da Nike e da Sakai. E é isto, Snicker Edges. Espero que tenham gostado do unboxing. Comentem que para gostavam de ver aqui no canal. E não se esqueçam de deixar o vosso like. Vemo-nos no próximo vídeo.